Fala aí galera, beleza? Neste vídeo aqui eu vou trazer a ideia da diferença e o complementar envolvendo dois conjuntos. São operações que dependendo do nível da questão pode complicar, por isso eu achei interessante trazer bem desmiuçado a ideia dessas duas operações. Então antes de dar início aqui eu convido você para se inscrever no canal, curtir o vídeo e também ativar o sino caso queira ficar atualizado de tudo aquilo que está acontecendo aqui no nosso espaço. Tá ok pessoal? Então vem comigo! Então pessoal, o que seria a diferença entre dois conjuntos? Vamos lá para a definição. Dados dois conjuntos A e B, definem-se como diferença entre A e B pessoal ao conjunto formado, então ao novo conjunto formado, por todos os elementos pertencentes ao conjunto A que não pertencem a B. Então se tiver nessa ordem, a diferença entre A e B, então queremos todos os elementos que pertencem a A e não pertencem a B. Se fosse a diferença entre B e A pessoal, essa ordem já altera o nosso novo conjunto. Aqui teríamos todos os elementos que pertencem a B e não pertencem a A. Então é muito importante a ordem na qual estamos trabalhando. Então vamos pegar aqui, vamos tentar mostrar isso aqui dentro do diagrama de Venn e já vamos mostrar também através de um exemplo. Então aqui imagine o conjunto A, vamos pegar a forma que mais aparece, certo? Então aqui tem o conjunto A e aqui vamos ter o conjunto B. Observe que o conjunto B e o conjunto A possuem elementos em comum. Então essa aqui é a forma mais comum de aparecer nos problemas envolvendo conjuntos. Pessoal, a diferença entre A e B, ou seja, A menos B, seria os elementos, esses elementos colocamos nesta região que eu estou rachurando aqui, pessoal, que eu estou pintando, então todos os elementos que estiverem nessa região aqui são os elementos que pertencem a A e não pertencem a B. Em contrapartida, se você quisesse calcular B menos A, então esses elementos estariam aqui, olha só. Então todos os elementos que pertencem a B e não pertencem a A colocamos nesta região. E você deve concordar comigo que nessa região central estariam os elementos que pertencem a A e a B simultaneamente, ou seja, são os elementos comuns aos dois conjuntos. Tá ok? Isso aqui é apenas para relembrar e conceituar bem a ideia de diferença entre A e B e a diferença entre B e A. Tá ok? Vamos a um exemplo aqui para ficar bem simples esse entendimento. Pessoal, olha só, se A é formado pelos elementos aqui, 2, 4, 6 e 8, e B por 1, 2, 3, 4 e 5. Observe que A e B, eles possuem aqui em comum 2, 4, certo? 2 e 4 são os elementos que fazem parte tanto de A quanto de B. Então, pelo diagrama de Venn, a gente consegue entender que esses dois conjuntos são entrelaçados. O que o problema pede aqui é calcular a diferença entre A e B e a diferença entre B e A. Pessoal, muito importante, tá? Que quando colocamos aqui A menos B, então, são os elementos que pertencem a A e não pertencem a B. Já falei isso para vocês. E B menos A são os elementos que pertencem a B e não pertencem a A. Então, vamos entrelaçar esses dois conjuntos aqui. Então, a gente tem o conjunto A e também temos o conjunto B. Então, vamos entrelaçar porque eles possuem elementos em comum. E esses elementos em comum, pessoal, vamos colocar aqui dentro. Vamos colocá-los aqui nesta região. Então, aqui estaria o elemento 2 e o elemento 4. Deixei eles ali bem destacados. Os elementos A que não pertencem a B. Então, seriam aqui os 6 que pertencem a A, mas não pertencem a B. E o 8 também. Então, os 6 e o 8 estariam nesta região, que é a diferença. Então, já vou colocar aqui. A menos B seria formado aqui pelos elementos 6 e 8. Olha só como é fácil, né? Então, é importante a gente saber, mesmo a questão sendo fácil, é importante que você entenda que esse problema desenvolvendo diferença e complementar é fácil, porém, o termo técnico diferença e complementar é preciso que você saiba identificar o que seria um e o que seria outro. Então, por exemplo, o conjunto formado B menos A, melhor dizendo, o conjunto B menos A, seria o conjunto formado pelos elementos que fazem parte de B, mas não fazem parte de A. Quem seriam eles? Olha só. O 2 e o 4, a gente já viu que são os elementos comuns. Então, aqui, 1, 3 e 5, observe que eles fazem parte de B, mas não fazem parte de A. Então, 1, 3 e 5 colocamos nesta região. Então, eles seriam os elementos formados, que formam o novo conjunto B menos A. Tá ok, pessoal? Vamos ver aqui algumas situações comuns envolvendo a diferença. Pessoal, quando estamos falando de diferença, podem acontecer essas situações aqui, e é importante, essas situações aí que eu vou mostrar para vocês agora, tá? Essas quatro situações aqui, que é importante vocês entenderem, tá ok? Então, a gente já mostrou aqui um exemplo de como, o que é a diferença. Essa primeira situação aqui é a situação que eu considero mais comum, porque ela envolve dois conjuntos que possuem elementos em comum, elementos que não fazem parte do segundo conjunto, e isso aqui é mais fácil. Então, o conjunto formado por A menos B estaria nesta região aqui. Então, eu vou até aqui nomeada de A menos B. Enquanto que esta região aqui, pessoal, que eu estou pitando de azul, a gente acabou de ver, seria a região B menos A. Então, essa parte aqui mais comum, a gente já entendeu, já trouxemos aqui exemplos de como se portar em uma questão envolvendo nesta situação aqui, tá ok? Então, quando dois conjuntos, olha só, quando dois conjuntos são disjuntos, então, eu vou até escrever aqui, são conjuntos disjuntos, pessoal, então, eles não possuem elementos em comum. Então, se pedir para você calcular a diferença A menos B, então, vamos colocar aqui, A menos B, observe que essa diferença seria todos os elementos que fazem parte de A, mas não fazem parte de B. Então, você deve concordar comigo que este novo conjunto, A menos B, seria o próprio conjunto A, não é isso? Então, A menos B seria igual a A. Em contrapartida, se pedir para você B menos A, você também deve concordar comigo que essa diferença seria igual ao próprio conjunto B. Então, o que tem B que não tem A é todo o conjunto B, já que eles são disjuntos, tá ok? Então, essas duas situações são importantes, assim como essa terceira aqui, ó. Imagine B contido em A. Então, se B está contido em A, você deve concordar comigo que se pedir, né? Se for pedido para você calcular, olha só, B menos A, então, quem seria os elementos de B que não fazem parte de A? Pessoal, observe que B, todos os elementos de B estão dentro de A, já que B está contido em A. Então, B menos A seria igual ao conjunto B, pessoal, olha só, olha só, ao conjunto vazio. Ou melhor dizendo, seria vazia, não teria nenhum elemento que faz parte de B e não faz parte de A, já que B está contido em A. E, claro, né, fica claro aqui observar também que A menos B, quem são os elementos de A que não fazem parte de B? Eles estariam nesta região aqui de fora, ou seja, que não abraça ali, que não engloba o conjunto B, tudo bem? Então, toda essa parte que eu pintei de rosa aqui estariam os elementos que fazem parte de A e não fazem parte de B. Tranquilo, pessoal, da mesma forma aqui, se fosse pedido para você, já que A está contido em B, então, A menos B também seria vazio, então, não teria elementos de A que não fazem parte de B, já que todos os elementos de A estão em B, tudo bem? E aqui, teríamos, da mesma forma, B menos A seria toda essa região aqui, os elementos de B menos A estariam nesta região, então, B menos A seria esta região aqui, B menos A, certo? Vamos apagar aqui para ficar melhor a visualização aqui, então, B menos A. Tranquilo, pessoal? Então, nesta, nesta, um próximo tópico aqui, vamos abordar a ideia de complementar, mas não a parte de diferença, você vai ver que complementar é uma diferença meio que especial, tá ok? Por isso que eu achei interessante deixar o complementar, bem como a diferença, na mesma aula, tudo bem? Vamos ver aqui o próximo tópico, pessoal. E o que seria o complementar, pessoal? Dados os conjuntos A e U, esse U aqui seria o conjunto universo, tá ok? Um conjunto mais amplo, podemos dizer assim. Se o conjunto A está contido no conjunto U, e isso aqui é essencial para que a operação complementar seja possível, pessoal, o conjunto A, ele deve estar contido no conjunto U, ou qualquer outro conjunto que abrace o A, tá ok? É preciso, é necessário A estar contido neste conjunto. Então, a diferença U menos A é chamada complementar de A em relação a U. Então, pessoal, sabendo que U é o conjunto universo, a notação seria essa aqui, ó, o complementar, que seria esse Czão aqui, de A em relação a U, ou também, ó, A com um Czinho em cima. Então, isso aqui, observe que quando esse A está aqui com esse C em cima, quer dizer que complementar de A em relação ao conjunto universo, ao conjunto mais amplo, tá ok? Se você tiver aí uma situação dessa aqui, ou complementar de A em relação a B, observe que isso aqui, o A está contido em B, ou também, essa operação aqui seria B menos A. Então, descendo A aqui, é uma forma fácil de enxergar isso, descendo A ficaria B menos A. Então, essa diferença aqui seria o complementar de A em relação a B, lembrando que A está contido em B. Isso aqui é extremamente importante, que o A esteja contido em B, para que essa operação aqui seja possível. Tá ok, pessoal? Então, vamos pegar aqui um exemplo para entender bem a ideia do complementar. Olha só, sabendo que B é formado aí pelos elementos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, e A é formado pelos elementos 1, 3, 5 e 7, calcule o complementar de A em relação a B. Pessoal, olha só, é muito importante, tá? Então, você deve concordar comigo que ele está pedindo aqui para você B menos A, a diferença entre B e A nesta ordem aqui, tá ok? Observe que é muito importante, mas muito importante, que primeiro você tente observar se A está contido em B. Para essa operação ser possível, A precisa estar contido em B. Então, observe que os elementos 1, 3, 5 e 7 fazem parte de B. Então, A está contido em B, pessoal, porque todos os elementos dele fazem parte de B, tá ok? Então, é fácil observar que A, então podemos colocar aqui, A, que é formado pelos elementos 1, 3, 5 e 7, está dentro de B. Então, B, ele abraça A. E se B abraça A, é possível sim encontrar o complementar de A em relação a B. Então, o que são os elementos aqui que não fazem parte de A? Então, temos aqui o 2, o 4, o 6, o 8 e o 9. Teremos aqui 5 elementos, 2, 4, 6, 8 e 9. E é muito importante aqui que vocês entendam que, quando a gente quer calcular o complementar de A em relação a B, é muito importante que a gente entenda que esses elementos que formam o complementar são os que completam A, ou seja, que inseriram os elementos que completam A para ele se tornar B. É bem isso, pessoal, é o complementar, é o complemento de A para ele se tornar B. Então, B menos A seria aqui formado por 2, 4, 6, 8 e 9. Bem interessante, né, pessoal? É muito importante que a gente consiga entender a ideia do complementar. É muito, mas muito importante, tá ok? No próximo tópico aqui, eu vou falar com vocês sobre a diferença entre, uma diferença bem importante que pode cair e muitos livros não trazem nas suas provas, tá ok? Podem cair nas suas provas e muitos livros não trazem. Beleza? Dá uma olhadinha aqui comigo. Pessoal, eu estou falando da diferença simétrica, deixa eu subir um pouco mais aqui, da diferença simétrica entre dois conjuntos. É uma operação que é interessante, é importante que você saiba, por isso que eu trouxe para essa aula aqui também, tá ok? E o que seria a diferença simétrica, pessoal? Olha só. Dado dois conjuntos aí, A e B, define-se como diferença simétrica entre A e B ao conjunto, ou seja, um novo conjunto formado por todos os elementos pertencentes a A e a B, mas que não pertençam a A e B simultaneamente. Então, escrevemos aqui, ó, A triângulo B. Isso aqui seria o símbolo da diferença simétrica, tá? Então, a diferença simétrica entre A e B, ele seria formado por todos os elementos que fazem parte de A e B, menos esses elementos que estão aqui dentro, pessoal, ou seja, os elementos comuns a A e B. Por exemplo, vamos colocar aqui o conjunto A formado pelos elementos 1, 2, 3 e 4. Enquanto que o conjunto B, ele é formado aqui pelos elementos... Vamos diminuir um pouco aqui a ponta dessa caneta aqui, certo? Para ficar melhor a visualização aí de vocês. Então, aqui estaria o conjunto B formado pelos elementos. Vamos lá. 1, 2, 4, 5 e 6. Isso aqui seria apenas um exemplo. Observe que os elementos que fazem parte apenas de A... Então, vamos separar aqui pelos elementos comuns. Então, aqui teríamos o 1, 2 e 4. 1, 2 e 4 são elementos comuns entre A e B. Vamos colocar aqui, já vamos utilizar esse diagrama de V como o nosso exemplo. Então, aqui estariam o 1, o 2 e o 3. Aqui dentro estariam os elementos comuns A e B. Enquanto que os elementos que fazem parte apenas de A seria aqui o 3. Então, o 3 estaria aqui. E os elementos que fazem parte apenas de B seria... Então, o 1, 2 e 4 estariam comuns, seriam os comuns. Então, 5 e 6 fazem parte apenas de B. Então, pessoal, a diferença simétrica, certo? A diferença simétrica entre A e B seria formada por todos os elementos que eu vou circular aqui. Ou seja, aqueles elementos que fazem parte de A e B, mas não são comuns a A e B. Então, teríamos aqui a diferença simétrica seria 3, 5 e 6. Olha só que maravilha! Não é difícil de entender, porém, é muito importante que você conheça esse termo aí. Se aparecer esse termo, diferença simétrica, você já sabe que seriam todos os elementos que fazem parte de A e B, com exceção dos elementos que fazem parte da interseção entre A e B. Tá ok, pessoal? Então, eu achei importante trazer isso aí para vocês e vamos agora a algumas propriedades que são elas as principais, as vilãs quando os alunos erram, né? Que fazem os alunos errarem problemas envolvendo conjuntos, tá ok? Então, vamos dar uma olhadinha aqui agora nas propriedades. E eu achei, pessoal, trazer essas propriedades porque muita gente não dá atenção devida a essa parte das operações envolvendo conjuntos. E eu julgo muito importante para você que está estudando conjuntos, tá ok? Não deixe as propriedades. Use as propriedades como exercício. Exercício, exercite esse assunto, porque é exercitando. Tente ensinar alguém, tá? Porque desta forma você vai aprender bem o conceito de conjuntos, tá ok? Das operações envolvendo conjuntos. E as primeiras, as propriedades que eu achei interessante trazer aqui para vocês estão aí, ó. Observe o seguinte. Um conjunto A, pode ser qualquer conjunto, menos, ou seja, a diferença entre um conjunto e o conjunto vazio, é o próprio conjunto. Por exemplo, vou colocar aqui para vocês o conjunto A formado pelos elementos 1, 2 e 3, para ser bem simples. E o conjunto B, o terceiro, um segundo conjunto, formado pelo conjunto vazio. Então, não tem elementos neste conjunto. Observe que a diferença, ou seja, são os elementos que fazem parte de A e não fazem parte do conjunto vazio. Você deve concordar comigo que seriam aí os elementos 1, 2 e 3. Então, 1, 2 e 3 são os elementos que fazem parte de A e não fazem parte de B. E isso aqui nada mais é que o próprio conjunto A. Você deve concordar comigo que isso aqui é verdade. Então, a primeira propriedade, você agora consegue entendê-la bem com esse exemplo. A segunda propriedade aqui, pessoal, A menos A, ou seja, a diferença entre um conjunto e ele mesmo, é um conjunto vazio. Imagine aqui, quem são os elementos de A que não fazem parte de A? Ué, não existe isso, tá? Todos os elementos de A fazem parte do próprio A. Então, é por isso que não temos elementos que fazem parte de A e não fazem parte dele mesmo. Tudo bem? O conjunto A menos o conjunto universo, olha só. Quem são os elementos de A que não fazem parte do conjunto universo? Pessoal, o conjunto universo, eu coloquei o conjunto universo aqui, ele representa um conjunto mais amplo. Ele faz parte de um conjunto que abraça o conjunto A. Então, quem são os elementos, observem aí, quem são os elementos que fazem parte de A e não fazem parte do conjunto que abraça esse conjunto? É meio estranho também essa definição, certo? É meio estranho entender essa propriedade. Só que observe que A, ele está dentro de um conjunto mais amplo, que a gente chama aqui de universo. Então, não existem elementos de A que não fazem parte do universo. É por isso que a gente tem aqui o conjunto vazio, não possui, porque ele não possui, não existem elementos nesta situação, tá ok? Um outro detalhe que eu já trouxe para você em aulas anteriores é a ideia de igualdade. Quando um conjunto é igual ao outro, pessoal, então a diferença entre o primeiro e o segundo é igual à diferença entre o segundo e o primeiro. Observe aqui, vamos imaginar que o conjunto B fosse também formado pelos elementos 1, 2 e 3. Observe que A menos B é igual a B menos A. E isso aí, se isso acontecer, então A é igual a B. Se A menos B, que é o conjunto vazio, e B menos A, que também é um conjunto vazio, então a gente pode dizer que A é igual a B. Esse símbolo aqui é o símbolo do se e somente se. Então, se isso aqui for verdade, então isso aqui também é verdade. Se isso aqui for verdade, então isso aqui também é verdade. Ou se e somente se ele tem essa característica, tá ok? Vamos aqui para a quinta agora, pessoal. O conjunto B, a diferença entre B e A é a mesma coisa. Observe esse símbolo aqui, olha só que interessante. Isso aqui quer dizer a diferença, o complementar de A em relação ao conjunto universo. Então, aqui a gente teria o conjunto A e aqui o conjunto universo. Olha só, o conjunto universo, ele abraça o conjunto A. É um conjunto mais amplo, certo? B menos A, vamos pegar aqui um conjunto qualquer. Vamos pegar e dizer que B estaria aqui. Ele também pode estar contido em A, você pode testar aí, vai dar o mesmo resultado. B menos A, você deve concordar comigo, seria todo esse espaço aqui, concorda comigo? Então, B menos A é a mesma coisa da interseção entre B e o complementar de A em relação ao universo. Olha só, pode estar meio complicado para você, mas vamos desenhar. Vamos ver se A menos B, ou B menos A, é a mesma coisa que você pegar o A e o B aqui. Vamos pegar aqui também o conjunto B e por fora estaria o conjunto universo, concorda comigo? Então, o universo estaria aqui. Vamos ver se vai dar a mesma região ali, pessoal. Olha só, B menos A, vamos ver se é B em interseção. Quem seria o complementar de A com o universo? Você vai concordar comigo que a interseção entre A e o universo é tudo isso que está aqui fora. Concorda comigo? Tudo isso aqui que está aqui fora, que complementa A, ou seja, que falta em A para A ser B. Então, todos os elementos que completam A para ele se tornar o universo estaria nessa parte roxa que eu acabei de pintar aí com vocês. E quem seria, então, o complementar de A em relação ao universo, interseção com B? Quem são os elementos que fazem parte de B e também fazem parte dessa parte roxa que eu pintei aqui? Você deve concordar comigo que esses elementos estariam aqui. E observe que essa região é a mesma que a gente pintou aqui em cima, ou seja, seria B menos A. Então, tente trabalhar com essa ideia aqui, exercitar dessa maneira, pois é muito importante para você entender bem não só as propriedades, mas problemas e consequências dessas propriedades, que são bastante cobradas aí, pessoal, nas provas envolvendo operações de conjuntos, tá ok? O conjunto universo menos B é igual ao complementar de B. Tente fazer esse desenho aqui que você vai entender bem essa ideia. Olha só outra ideia aqui, ó. O complementar do vazio, imagina aí o conjunto vazio, um conjunto que não tem nenhum elemento. Aqui estaria o conjunto vazio, vamos chamar esse conjunto aqui de V. Aqui estaria o conjunto vazio. É igual ao conjunto universo. Vamos ver se isso é verdade. O conjunto universo, ele abraça aqui o conjunto vazio. Você deve concordar comigo que isso é verdade. Então, o complementar do conjunto vazio seria aí, pessoal, todos os elementos que não fazem parte do conjunto vazio. E o que não faz parte do conjunto vazio é o próprio conjunto universo, ou seja, que inclui o conjunto vazio, já que o conjunto vazio está dentro de qualquer conjunto, certo? O elemento vazio. Então, esses outros elementos que não fazem parte do vazio, junto com o conjunto vazio, forma o conjunto universo, ou seja, forma todo aquele conjunto que abraça o conjunto vazio, tá ok? Isso aqui eu achei interessante trazer para você entender bem esse símbolo aqui. A gente tem uma barrinha aqui em cima. Conjunto vazio, barrinha, significa o complementar do vazio. Temos aqui também a propriedade 8. E faz o seguinte, pessoal, olha só. A diferença simétrica entre A e B é a mesma coisa que a diferença simétrica entre B e A, tá ok? Então, não tem, a ordem aqui não altera muito o resultado, ou seja, a diferença simétrica tanto faz entre A e B ou entre B e A. Da mesma forma, a diferença simétrica entre A e o conjunto vazio é o próprio conjunto A. Então, imagine aí o conjunto A que é formado aqui. A gente poderia utilizar esse exemplo aqui de cima. O conjunto A formado por os elementos 1, 2 e 3 e o conjunto B sendo vazio. A diferença simétrica, ou seja, juntando todos os elementos de A e B e tirando aqueles que não fazem parte, ou seja, que não são comuns, você deve concordar comigo que forma o próprio conjunto A, ou seja, ele é formado pelos elementos 1, 2 e 3. Tá ok, pessoal? Então, eu espero aí que com essa aula você consiga entender bem a ideia da diferença e do complementar envolvendo dois conjuntos quaisquer. Eu acho muito importante que você entenda essas aulas, ou melhor, essa aula e essas propriedades aqui que eu mostrei para vocês. Estude bem, tente ensinar alguém que isso aí vai ser muito importante. E se você gostou, curta o vídeo, se inscreva no canal e também ative aí o sino para você ficar por dentro de tudo que está acontecendo aqui no nosso espaço. Beleza? Deixo aqui meu muito obrigado e até mais. Valeu, pessoal!